O Rodoviário Estadual fez a recaptura de um homem que estava foragido da justiça. Dêner Rezende Vilela cumpria a pena por roubo e em 2017 foi beneficiado pelo saidão de Natal e não voltou mais para o sistema prisional. O fato aconteceu no Anel Viário Sul, em uma blitz realizada pelos militares. No momento da abordagem, ele ficou nervoso e isso chamou a atenção dos policiais. A Polícia Rodoviária Estadual cumpriu o mandado de recaptura no Anel Viário Sul. Cabo, como vocês chegaram a ter esse suspeito? Durante a operação da Polícia Rodoviária Estadual, foi dada a ordem de parada ao veículo C3 de Corprata. Ao pesquisar o condutor do veículo, constatou-se que o mesmo não era habilitado. Porém, notou-se uma inquietude do passageiro e assim ele foi convidado a se retirar do veículo. Durante a consulta, ficou constatado que o passageiro estava fornecendo dados errados. Ele forneceu o nome errado, o nome da mãe errado, o nome do pai errado. Ele forneceu a data de nascimento errada. Assim, diante de dificuldade de consulta, foi feita a ligação no nosso sistema Copom. E no sistema Copom também houve a dificuldade de consulta, tendo em vista que ele estava passando os dados errados. Ao informar a situação que estava acontecendo para o nosso auxiliar do sistema, ele consultou as redes sociais. E nas redes sociais ele descobriu o nome exato do autor. Esse autor, ao jogar no sistema o nome correto, foi constatado no mandato de busca. Segundo o mandato dele, ele tinha saído no Natal, para o Saidão, vulgo Saidão, e não havia regredido ao presídio. Assim, foi dado voz de prisão mesmo encaminhado à delegacia de plantão. O sujeito já sabia que ele estava devendo, vamos dizer, e ainda atrapalhou o trabalho da Polícia Militar. Sim, isso é comum nesse tipo de abordagem, haja vista que o mesmo não quer regredir ao sistema penitenciário. Não, as medidas cabíveis aí é a regressão, não tem outra conduta. No momento da verificação, Denner passou outro nome aos militares. Também mudou a identificação do pai da mãe e a data de nascimento. Mas essa história terminou com um final feliz. Os militares conseguiram o nome certo desse suspeito em uma rede social. E dessa forma não teve jeito. Foi dada a voz de prisão e ele voltou para o sistema prisional.